é sal? eu sempre falo errado né Juninho? eu falo sol, é sal? é museu, sal, região dos lagos, fica aqui em São Pedro da Aldeia né Juninho esse museu aqui olha aqui ó, olha a frente do museu galerinha, chega aí Juninho vem cá é um lago? olha só, tem peixe não né? olha só, muito bonito né? olha que tem um moinho de vento ali a gente só perdeu alguém entrada? aham a entrada da cidade? é você lembra que a gente veio aqui? é ali tem outro museu ali? a abertura do museu foi terça-feira é galerinha, a gente tem outro museu ali atrás? museu? eu acho que, deixa eu ver o que que é lá Juninho, acho que não aquele lá? é um prédio que tá fazendo, eu não sei que prédio ali não é, depois a gente vai lá depois a gente vai lá ver? então bora vambora? bora e tchau esperem por mim Juninho olha aqui Juninho a fabricação pessoal sal de cozinha olha que bonito galerinha não é? sal de cozinha você vai pensar que era sol de que? do espaço? não é? não é? não é? não é? sal de cozinha não é? sal 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 galerinha, o Juninho pensou que era o sol o espaço né? você pensou que era o que? planetário? você vem aí legal né Juninho? olha aí as ferramentas que as pessoas fazem aqui olha, olha aqui aqui Juninho, dá uma olhadinha dá uma olhadinha aqui chega aí aqui ó deixa eu ver os dados Marisinha acaba com tudo esse aqui ó esse aqui são os crisais de sal aqui olha aqui, vamos olhar olha aqui, olha só olha que legal olha a maquete olha essa maquete aqui é top olha aqui Juninho olha tem um cara montando cavalinho aqui na maquete olha só gente olha que legal olha que legal a maquete hã? tem um cavalinho aqui? deixa eu ver aqui é salinas olha o detalhe ó aqui ó aqui ó o cara está trabalhando na água olha a galerinha trabalhando aqui na água que legal o sal o sal o sal olha gente o sal olha o sal olha o sal esse é malquete gente Look at him Inscreva-se no canal Tchau